e meu nome é Mirtes hoje vou ensinar para vocês a fazer um pão de queijo vamos colocar o polvilho em uma bacia depois colocaremos o leite o óleo e o sal para ferver e a saudar o polvilho assim que escaldar esperar esfriar até conseguir colocar a mão agora vamos amassar bem com os ovos depois de amassado bem colocar o queijo e amassar novamente assim que estiver bem amassadinho fazer as bolinhas e colocar para assar e aí 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 e aí